Aquela que lagoaste e abalinaste o vento Depois de sanar as feridas Olha, irónico o teu regresso Mas o outro me falou Sou gata de sete vidas Liga, gostosa, voltei para mostrar Carriero, carriero Princesa, charmosa, em cor, falhanha Acabou, acabou Já te esqueci, já te levantei E hoje agradeço a cada lado E me divertido e dei bem Mas fora de mim, coração esforçou Sou mulher mais forte Pois eu tenho todo, já terminou Já te esqueci, já te levantei E hoje agradeço a cada lado Já te levantei E hoje ganhei Mas fora de mim Mas fora de mim, coração esforçou Sou mulher mais forte Pois eu tenho todo Já te levantei E vou ser feliz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh ir embora.